Olá, meus amigos, fala-vos Ricardo. Há bastante tempo que eu não faço um vídeo e que não entro em contacto convosco. Estou a fazê-lo porque acho que será a melhor forma, a mais rápida e mais eficaz de fazer, de vos comunicar, relativamente a um assunto que me está, como tenho estado a preocupar, que é a nossa encomenda do Brasil, e queria dar alguns esclarecimentos sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vossa paciência, que na verdade tem sido muita e em nenhuma altura vocês ficaram exaltados ou preocupados, relativamente a este mega atraso que, como vocês sabem, não é da minha responsabilidade, mas que, pronto, alguém dá a cara e eu dou a cara por isso. Como vocês sabem, esta já é a décima encomenda em grupo que nós fizemos, fazemos há mais de dois anos, e que nunca houve qualquer tipo de problema com o envio, com a recepção, sempre as coisas passaram-se muito bem. Desta vez, no Brasil, portanto, foi o problema que esteve na origem no Brasil, portanto, a alfândega, o nome que eles lá dão, levantou a questão, levantou o problema que foi não deixar passar a nossa encomenda, embora sem dar justificação nenhuma, não deram justificação nenhuma, mas tudo aponta para que a origem dessa recusa de enviar a encomenda tenha a ver com o facto de, num espaço de dois anos, mais ou menos, a mesma pessoa estivesse enviado bastantes encomendas para Portugal, e eventualmente também para o mesmo destinatário. O que levantou, certamente, suspeitas que pudesse estar aqui por trás disto transações comerciais, e não um simples envio de algo que foi comprado, que foi pago lá, portanto, na origem, e que depois chegaria cá, era pago também a parte tributária, que, como vocês sabem, tem que ser paga, e tudo bem. Só que, ao não ser uma transação pessoal, sendo uma transação comercial, logicamente que isso envolve outro tipo de, outro tipo de, portanto, de controle, outro tipo de documentação, muito mais, é tudo um processo muito mais complexo, e, logicamente, que, ao verificarem que havia, com muita regularidade, porque a verdade é que, três em três meses, ou qualquer coisa, havia encomendas, pudesse haver, portanto, aqui alguma transação comercial. Bom, estemos a pensar quais seriam as soluções, pensámos, eventualmente, que, ao enviar, porque a encomenda que vinha é uma encomenda bastante grande, 200 e muitos filmes, quase 30 quilos, uma caixa enorme, que pudesse, repartindo a encomenda em duas ou três caixas mais pequenas, que passasse, eventualmente, despercebido, e que pudesse, portanto, embora demorasse mais um pouco, mas que as coisas pudessem passar. O que é um facto é que, ontem mesmo, foi feita uma tentativa, uma nova tentativa de reenvio de uma caixa muito mais pequena, uma caixa pequena, que viria com cerca de 50 filmes, e não passou, novamente. E não passou, porque ficamos esclarecidos que, efetivamente, a pessoa que está a enviar-nos as encomendas não está já com o nome marcado e, eventualmente, também o destinatário para este tipo de envio. Entretanto, tudo isto com problemas, como vocês sabem, que, na altura, também, por ser comunicado, problemas com o Covid, da parte, também, da pessoa que lá estava, da minha parte, também, fizeram que atrasasse todo este processo ainda mais. Vamos, agora, esta semana, fazer uma nova tentativa de reenvio com o nome de um destinatário e de um ordenante diferente. Portanto, vamos meter o nome de duas pessoas totalmente diferentes para ver se, então, passará, embora não numa grande caixa, nem caixas, nem duas ou três encomendas, para ver se, desta vez, passará. Vamos fazer essa experiência, esta semana, esta semana, hoje é quinta-feira, não sei se ainda será, ainda será esta semana, se não, será no início da próxima semana. Vamos tentar, assim, para ver se conseguimos, finalmente, ter a nossa encomenda cá, que é isso que nós pretendemos. para o futuro, não sei o que vai ficar decidido, relativamente às compras do Brasil, vamos ver se a situação foi uma situação pontual, vamos tentar perceber, se foi uma situação em que, agora, eles estejam mais atentos e que dificultem mais este tipo de envios, pois temos que acabar com estas compras, o que seria muito mau para nós, para todos, no fundo, que estávamos bastante entusiasmados com os lançamentos que estão a ser efetuados lá no Brasil. Mas, antes de pormos já, avançar já com situações mais complicadas, vamos, para já tentar, arranjar solução para esta, que é o que nos interessa. Eu alerto-vos, que eu, dentro de poucos dias, vou ter que vos pedir, vou ter que ver, vou ter que vos pedir o dinheiro para o envio para cá, porque, como vocês sabem, o dinheiro que foi entregue nos correios no Brasil foi perdido, para, portanto, agora, ao serem enviados, fazerem novos envios, vamos ter que pagar novamente o envio. Eu terei que fazer o cálculo, depois, ao valor que vai ser cobrado e ao valor que cada um pediu em número de edições, para depois vos fazer o pedido e vocês fazerem o favor de efetuarem o pagamento. Penso que, neste momento, acho que não tenho mais nada a dizer, queria deixar uma palavra de agradecimento, porque vocês devem calcular, eu entrei em contacto com várias pessoas no Brasil para tentar resolver a situação e queria deixar uma palavra de agradecimento ao Everson, que foi, efetivamente, uma pessoa que se disponibilizou a resolver este imbróglio, este problema, e que, inclusive, se disponibilizou a deslocar-se a São Paulo, que é onde está a pessoa que nos envia estas encomendas, cerca de 200 km, para, se for caso disso, trazer a encomenda e ser ele próprio, pois é enviar. Isso são gestos que, sinceramente, só fico sensibilizado e só quero agradecer publicamente ao Everson esse gesto, que certamente não será esquecido. Portanto, vamos, meus amigos, vamos aguardar agora, portanto, os novos desenvolvimentos, que espero que agora, nos próximos dias, tenhamos novidades, e um pouco mais de paciência e um grande abraço para vocês. Ok? Até breve.